Música O Grupo Papo de Anjo apresenta o projeto Sarambeque, 150 anos de Ernesto Nazaré. O cesteto pesquisou mais de 200 composições e trouxe 14 obras-primas, entre grandes sucessos e músicas ainda não gravadas por formações instrumentais. Esse é o Instrumental Sesc Brasil. Música 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 Ernesto Nazaré é o segundo brasileiro mais tocado no exterior, só perde para Heitor Villa-Lobos. Segundo Mário de Andrade, as músicas do compositor são criações magistrais, em que a força criativa, a boniteza, a boniteza da invenção melódica e a qualidade expressiva, estão dignificadas por uma perfeição de forma e equilíbrio surpreendentes. De olho na obra fundamental da nossa cultura popular, o grupo Papo de Anjo mergulhou no universo de Ernesto Nazaré para criar um repertório abrangente, original e de fino trato. Música 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 Para Heitor Villa-Lobos, Ernesto Nazaré, era a verdadeira encarnação da alma brasileira. A obra do compositor sempre esteve em sintonia com o seu tempo, misturando música europeia com ritmos africanos já habituados à nossa cultura. Música O resultado é de grande variedade, O resultado é de grande variedade rítmica com valsas choros poucas interpretadas aqui com maestria pelo grupo Papo de Anjo. Música Agora eu como clarinetista aqui do grupo Papo de Anjo terei, tenho o imenso prazer de anunciar um convidado nosso que é uma grande expressão de Música 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 Detalhe, nós vamos fazer as duas próximas músicas, que são o Alvorecer e o Podia Ser Pior. O Alvorecer é o arranjo do Proveta e o Podia Ser Pior é o arranjo do Edson. Então é isso aí. Música 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 Com o projeto Sarambeque, o grupo Papo de Anjo homenageia os 150 anos do compositor Ernesto Nazaré. Tudo começou em 2013, com esses seis músicos afiados e bem entrosados no palco. Deu tudo tão certo que eles decidiram continuar na estrada, levando o show adiante pelo interior de São Paulo. Já foram a São José dos Campos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Sorocaba, Jundiaí e Santos. Eles estão aqui no Instrumental Sesc Brasil. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto